Nossa Mãe Nossa Senhora do Céu Nossa Rainha e Mãe do Pé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de pé Oh, 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 oh A plenitude dos tempos Que os quis nascer dessa mulher E toda a graça do céu Passa por nós a Mãe do Pé Mãe que quando fala nos traz Tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar Senhora que trouxe o céu a nós Nossa Senhora do Céu Nossa Rainha e Mãe do Pé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de pé Nossa Senhora do Céu Nossa Rainha e Mãe da Pé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de pé Mãe de Deus Mãe do Céu Mãe da Pé E Nossa Mãe Mãe de Deus Mãe do Céu Mãe do Céu Mãe da Pé Nossa Mãe Mãe de Deus Nossa mãe Nossa mãe Nossa mãe Vamos levantar um outro termino bonito, vai! Nossa mãe Nossa mãe